João, muita coisa chata, cara. Por isso que eu parei de jogar bola cedo, cara. Pô, treinamento é uma coisa muito chata. Mas treinar, chute a gol, treinar... Eu treinava 70, 80 faltas terça, quinta, sexta e sábado. Dependendo dos jogos que eu ia ter. Não tem jogador que faz isso. Você bota 70, baixete vezes 4, 28. São 280 faltas por semana. Caralho, treinava muito, mano. Muito, cara. Você não vê o cara parado batendo falta? Não, não vai. Será porque as preocupações viraram outras no futebol? É, é isso aí. Ah, foda-se, chutar. Vamos tocar pra cá e vamos lá. Isso, exatamente isso. O que veio hoje? Veio futebol de toque, um futebol tático. De força. Onde o treinador da entrevista hoje, que na minha época o treinador não dá entrevista, ele não ganhava mais que o melhor jogador em campo. Hoje o treinador ganha mais que o jogador. O que eu acho um absurdo isso. Aí é o fisiologista, fisioterapeuta. Aí a Maria Chuteira hoje... As Maria Chuteira que eu comia na época que eu jogava, vamos lá com você, as gagogemas ruins do caramba. Esses caras hoje, você vai numa festa de um Gabigol, do Neymar, aquela influenciadora. Coisa linda. Pô, a saia delas, elas vão baixando a saia, sabe? Elas vão abaixando, sabe? Coisa boa. Aí elas vão indo e vão abaixando. É uma coisa maravilhosa. Na minha época já não era assim, entendeu? Agora, o que mais me deixa triste é a parte física. Eu acho que o jogo hoje é muito corrido, é muito truncado e pouco talento. Quem assistiu o jogo do Atlético e River ontem, ontem teve 30 chutes ao gol. 30. Caralho. 15, 15 escanteios. Acho que 15 escanteios. Acho que foram 15 escanteios. Bastante. Pra caramba. Né? Teve... Foi um baita jogo. Foi um jogo gostoso de ver. Porque quando você assiste o Bayern, quando você assiste o Paris Saint-Germain, quando você assiste o Barcelona, o Real Madrid, quando você assiste o Atlético de Madrid, quando você assiste o Manchester City, você vê... É outro esporte você assistiu o futebol brasileiro. Não é o esporte que a gente tá acostumado, ou eu estava acostumado a ver, ou eu tava acostumado a jogar. Mas você vai assistir o jogo, os caras tocam no fundo e tentam cruzar. Mano, sei lá, 40 cruzamentos, não acertou nenhum. Nenhum, velho. É doído, né? É doído, velho. Mas essa parada da falta é importante pra caralho. Decide jogo. Porque às vezes numa cobrança você decidia, né? Você matava o jogo ali no final, você cavava aquela foto pra... O último que eu lembro que eu ficava assim apreensivo, que eu assisti ainda, foi o Marcos Assunção. Que ele era do Palmeiras... Desculpa, eu esqueci do Marcos Assunção. O Marcos Assunção, Flávio Conceição, mas o Marcos Assunção também é especialista. Ele foi um jogador excepcional. Pô, você vê a Copa do Brasil, que o Palmeiras ganhou, foi uma foto que ele bateu e que o Betinho fez o gol lá em Curitiba. Que ele desviou. Que é igual esse Breno Lopes, que fez o gol da Liberia. Só fez o gol, porque ele troca a chuteira. A esquerda ele bota no pé direito, pé direito, pé esquerdo. Os caras fodas.